Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos a mais uma das nossas aventuras do GTA Online com os arrombados. Hoje eu tô com o Mike, fala Mike. E aí pessoal, tranquilo? E estamos com o Excelência Gamer. Fala pessoal, beleza? Hoje vamos mostrar dois easter eggs, uma localização e um limbo e vamos que vamos. Isso aí. Bom galera, então realmente agradecendo aí a galera que mandou o conteúdo do vídeo de hoje, valeu mesmo. Além de você ajudar a série, você também pode aparecer aqui, beleza? Então bora lá, vamos pro primeiro easter egg ou não sei o que eles marcaram aí, o Sam e o Mike que marcaram, né? Vai, Mike. Vamos lá. Vamos lá, eu vou pro primeiro aqui na cidade. Beleza. Bom, vamos lá então. A galera que tá me perguntando muito a respeito do Nicolas, galera. Eu sei que muitos de vocês já acabou a semana de provas, já tá de férias, mas o Nicolas ainda não, tá? Ele falou que amanhã tem uma prova de português, tinha que estudar, tinha que dormir cedo. E é aquela coisa galera, o Nicolas grava a hora que ele tiver vontade, beleza? Então assim, eu acho que a série continua igual, continua épica assim mesmo. E a hora que ele puder, é claro, que ele vai vir aqui pra gravar com a gente, beleza? Nossa, paramos aqui na frente de uma residência. É, mano. Olha lá de casa. Opa. E o meu brinco mesmo, mano? Assim ó, ó. Você é por quem, mano? Jogou o capacete no chão, mano. Ah, mano, eu jogo o capacete no chão. É, chega a bico dano aí, mano. Eu tenho 50 capacetes que eu tiro do bolso aqui, mano. É, mano. Você deve tirar do... Não, não. Seguinte, galera. Eu não sabia que o Mike tinha encontrado esse easter egg aqui. Dê uma boa olhada no desenho que está aqui. Você pode ver que tem uma parte preta e uma parte branca. E é uma bola que se junta metade branca, metade preta. Que é um símbolo chinês que se chama Ying. Yang, que significa equilíbrio. Por isso que tem as duas cores e elas estão certinho na mesma metade. Olha lá, ó. O negócio de respeito, mano. O Mike vem e fica sambando o chão ali em cima, mano. Porra, mano. É, mano. Isso aqui é coisa de respeito, mano. Aqui, ó. Respeito aqui. Olha, olha. Respeito, ó. Eu estou mostrando o meu respeito lá. Está vendo? Olha o meu respeito aqui, ó. Um drama de bobão aqui, mano. É, mano. Você é muito respeitoso, mano. Sou muito respeitoso, mano. Você não está ligado. Bom, então bora lá. Está aqui esse primeiro easter egg que eu achei muito legal. Se você quiser, você pode procurar no Google aí. Ying, Yang. E você vai encontrar esse símbolo épico. Vocês lembram desse daqui, ó? Acho que o Sun não, né? Qual? Entra aqui de novo. Arromba a porta aí, mano. Esses easter eggs? Ah. Esses easter eggs aqui é uma referência ao Lego, né, ó. Sim, sim, sim. Pode ver que é a cabecinha do bonequinho do Lego, está vendo? É igualzinho, cara. Se quiser, pode... Você já viu isso já? Não, não tinha visto, não. Se quiser, pode pôr a mão na cabecinha dele aí, que ele não morde, não, viu? Olha lá. Ah, que retardado. Vambora, mano. Bora. Larga a mão, vai, mano. Próximo, vamos ver aqui. Agora eu vou com o Mike aqui na motinha com o Mike. Ó, que delícia, ó. Nossa, mano. Só não encosta muito não, hein? Ô, mano, tira essa mão daí, velho. Nossa, mano, quase é, mano. Eu estou protegendo meu peru, rapaz. Você tem que segurar aí atrás, mano, não aqui. Aff, mano, aff, mano. Bora. Então, sabe, infeliz? Nossa, estava todo mundo falando. Ai, eu não sabia o que era isso. Os enfermos, não sei o quê. Nem eu, mano. Você quer saber? Até hoje, na verdade, eu não entendi isso daí. O Nicolas que inventou essa merda aí, eu comecei a falar igual. Pô, sou igual papagaia, mano. Se falar um palavrão perto de mim, eu fico respeitindo a tarde inteira a merda. Nossa. É, mano. Não estou repetindo, né? Ah, galera, muito obrigado a todos vocês que fazem parte do grupo do Facebook. Um salve especial para todos vocês. De ontem para hoje, já estamos com mais de 2.200 membros novos, tá? Lá no grupo. Tem ajudado muito mesmo, porque vocês aceitam nossos vídeos, de repente falam, ó, você passou um minuto total no easter egg, você não viu e tudo mais. Ajuda muito e também faz com que a gente interaja bastante, né? Ô, Mike. Oi. Não freia muito, não, que tá encostando aí, mano. Fica freando aí, mano. Vou empinar aqui para ver se você cai, mano. Cai, mano. É, não, mano. O seu buraco está descendo para trás aqui, mano. Tira essa mão daí, mano. Aí não é lugar não para o pormão, mano. Ah, mano. Eu ponho a mão em qualquer lugar. Você é meu, mano. Então, bora lá. Estamos indo lá para o... É um outro easter egg ou é limbo agora? Acho que é o limbo. Acho que é o limbo. É o limbo já? Aham. Não, de boa. Bora mostrar o limbo, sem nenhum problema. É, porque tem a área da caverna lá, que é mais longe depois, né? Sim, sim. Ah, mas tem o outro lá, sem spoiler. Ah, sem spoiler. Beleza. Entra aqui, entra aqui. Feito pela rua, mano. Ah, eu esqueci de falar o nome de quem mandou o Ying Yang. Você lembra? É mesmo. Não lembro, não, cara. Não, galera. De qualquer forma, eu vou deixar aqui na descrição um agradecimento para o cara, beleza? Quem mandou esse limbo foi o Arthur Manuel. Um salve para você, meu querido. Valeu mesmo pelo limbo aí. A gente ainda não tinha feito ele. Como é que é o limbo aqui? Cadê? Ih, mano. Será que a gente já... A gente já não fez? Ah, acho que ali em cima. Ali em cima? Onde? Como é que a gente vai ali, velho? Aonde, mano? Aqui, eu acho que é numa dessas sacadas de casa aqui, mano. Por isso que eu entrei ali. Ih, mesmo, velho. Sobe aqui para ver. Ih, fodeu. Sobe, maluco. O que é isso? O vídeo que eu vi ele fazendo, ele fez para explicar como é que é. Eu vi que ele entrou numa porta. Se não me engano, foi até essa aqui. Ah, é aqui, ó. É aqui, ó. É aqui, mano. Nessa porta aqui, ó. Aham. Ah, bem na frente, né? Fui. Coitado do Sun, cara. Entra aí, Mike. Tchau, Mike. Eita, porra. Deixa eu cair aqui, galera. Fui. Uh, limbo-limboso do pantano pantanoso. Olha lá em cima, galera. Olha que louco, cara. Tô nadando, velho. Wtf, eu tomei dano e tô na água. Tô na água também. Nossa, saí numa praia? Tá aqui de boa, hein? Ih, mano, vou morrer. Eu saí perto de umas pedras aqui, velho. Wtf, eu tô muito fundo, mano. Tô muito fundo. Tô até vendo o Titanic aqui, mano. Eu saí pertinho de um barco, velho. Wtf, que cabuloso. Nossa, eu entrei em outro limbo agora, mano. Tá, porra. Tipo, eu fiquei subindo, consegui chegar perto da casa que eu mergulhei e caí no limbo de novo. Wtf, vamos tentar voltar aí, vamos ver. Ah, dá pra pular aqui e só fica metade pra fora. Como? E pular pra frente. Nossa. Ah, tu sai de boa. Tu sai de boa, cara. Cheguei. Volta aqui. Vamos voltar lá. Vamos explorar melhor esse limbo aí, galera. Tá bem legal. Aqui, ó. Vai correndo, correndo, correndo e pula. Pula. Olha. Olha. Aí tu volta pulando. Olha. Aí sim. Pula e pula. Nossa. Errou. Falcou só acertar a porta só, mano. Pera aí, vamos lá. Vamos ver aqui. Corre, 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 corre. Pula. Wtf. Olha aí. Olha aí. Ô, Mike. Oi. É, não sei se eu te falei isso alguma vez, cara, mas acho que você é minha metade, cara. No. Sabem, fêmea. Fêmea. Ó, tá pulando. Dá pra voltar? Sai, mano. Sai. Sai. Olha. Aí sim. É animal. Só os idiotas caem no limbo aí, né? 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 Foi eu falar, o Mike caiu, mano. Não, eu dei uma bugada aqui, hard, hein? É? Sim. Tenta cair. Tenta cair caindo. Cair caindo? Será que isso é possível? Tipo, dá pra você entrar dentro da casa. Olha aqui. Ah, é? É, mais ou menos. Vamos tentar aqui. Ô, eu entrei. Consegui. Não tô na casa? Aham. É, como? Tipo, nessa varandinha aqui de fora, né? É só você cair. Vamos ver aqui. Ó, caiu e buguei. Ih, nossa, velho. Que varandinha você tá falando, mano? Aqui, ó, quer ver? Deixa eu mostrar. Ó o seu aqui, ó. Sobe em cima do carro, cara. Não, você sobe debaixo do carro também. Aqui, ó. Tá... Sabe ali a parte onde a gente... Aqui, ó. Pra... Pra ficar metade? Aqui? Sei, aham. Eu vim aqui, só que eu caí. Aí ele dá aquela... Aquela... O carinha fica tipo boneco, sabe? Sei. Deixa eu derrubar aí. Cai aí, mano. Ó o seu rumbado. Não vai, né? Bate eu aí. Bate. Nossa, acertou a parede, mano. Ó, louco. Nossa, mano. Aí. Nooo... Nossa. Era pra bater, não. Era pra matar, rumbado. Mas é que... Meu carinha sem querer chutou seu piruzinho, mano. Foi mal, mano. Ah, tá. Ele morreu. É, no piruzinho e morreu. Bom, vamos lá mostrar então o outro... Nome easter egg, cara. Ou senão a localização, não sei qual que é. Nome easter egg e depois a gente volta pra localização. Beleza. É easter egg então agora? Deixa eu ver uma coisa se dá pra ir de moto. Será que dá pra ir de moto? Não lembro. Vai, mano. Vai, mano. Quero ver. Vou ficar aqui olhando. Vai, vai, vai. What the fuck? Nossa, fui. Ele foi de moto. Ah, não, mano. Também quero ver. Ah, não. Aqui não cai na água, velho. Boa. Cai na rua. Quer vir? Deixa eu ver. Eu quero. Nossa, tá aqui já, mano? Sim. Bora lá. Nossa, que bizarro, cara. Olha só. Eu e o Mike nos curindo limbo. Ó, ó, ó. De moto, mano. Que bonito. Nossa, tá bugando tudo aqui, cara. Tá glitchando tudo. Tá mesmo. Vocês estão indo embora, hein, cara. Cuidado. Vocês estão? Vocês estão? Vocês estão indo embora, mano? Dando umas tremidas esquisitas aqui. Vocês foram pra praia, não foi? Não, cara. Cadê minha moto? Ih, perdeu a moto no limbo, velho. Puta cagada, velho. Se fudeu. Ih, hippie minha moto, hein? É, mano. Hippie moto do Mike, mano. Foi fazer zoeiragem. Toma no copa mesmo, velho. Essa é me fudir mesmo, hein? Segura aí o carro, um golfezinho aqui pra mim. Nossa, comecei a pegar fogo. Vou morrer arrombado, idiota. Olha o Fábio queimando a rosca ali, mano. É, mano. Queimando a rosca, mano. Cadê vocês, mano? Onde que é o lugar do limbo mesmo? Eu entrei num lugar subterrâneo aqui. Você tá louco. Putz, velho. Pior que minha moto não aparece no mapa, velho. Será que eu chamo um carro pra você, mano? Tem um carro aqui, ó. Pode pegar. Pode pegar. Tá aqui estacionado. Nossa, que carro bonça. Nossa, Sam. Golfezinho, cara. Só se chega golfe aqui nessa rua, cara. Caraca, mano. Muito obrigado por ter pego esse carro tão bom pra nós. Ah, valeu pra pular com a moto aí, cara? É, mano. Carro bom para caralho, mano. Olha aí. A Bate tá destruída. Beleza. É, mano. Vamos deixar em pica aqui, ó. É, mano. Vamos com esse carro de bosta aqui, ó. Esse Sam Turco. Pegando na estrada, velho. Nossa, eu peguei um carro pra ele. Vai lá ajudar, cara. Esses arrombados. É, mano. Só quem usa corega. Só quem usa corega que ri assim, ó. É, mano. Corega. Até hoje, os arrombados me responderam, mano. Nossa, mandei um e-mail todo educado falando assim. Olha, pessoal. Eu não uso dentadura, mas eu sei rir igual véia com dentadura. Então eu posso mostrar no meu canal. Você me patrocina. O cara não quis, não, velho. É, não sabe o que ele tá perdendo. Não sabe calma do negócio, ué. Fazer propaganda direita aí, ó. Nossa, eu ia colocar um dente muito bem feito aí na entrada do vídeo. E me mostrando corega tábio. É, mano. Fazer uma intro bem da hora. Bem assim. Colocar uma dente tá... Nossa, velho. Filé. Ah, falando nisso, cara. Um inscrito fez uma intro pra mim, ó. Do jeito, hein, velho. Vou ver se eu posso. É, vou ver se eu posso ainda hoje lá por, sei lá. Cinco horas, seis horas, sete horas, oito horas. Qualquer hora que der na telha. É amanhã. Hoje. Ou, quer dizer, amanhã. É hoje. É hoje, né, velho. Hoje. É, mano. Hoje, acho. É, mano. Hoje. Porra. Nossa, o... A chimbica velha aqui tá correndo, hein, velho. Eu tô esperando você. Tá correndo. Tá correndo. Ah, achei... Achei que eu só tinha pegado um... Um Prius tunado aqui. É, mano. Na hora que ele falou assim, peguei um carro pra vocês, imaginei um Entity, um Adder, mas não. O cara me vem com essa chimbica velha que parece uma caixa de fósforo andando, af. É, mano. Caixa de fósforo. É, mano. Você vai ser mal agradecido, Mike. Fala obrigado, mano. Ah, naf. Olha, aqui não é a casa do Sun? Não. O cara tá ligado, né? Você vai na casa do Sun, é o bug no fim do mundo. Tão longe que é essa porra, hein, mano. Ahn... Cadê o easter egg? Aqui. A da donde? A da donde? What the fuck? Cadê, mano? Isso aqui, ó. Ahn... Tá ali. Vocês subiram aí? Como é que é? Sim. Ah, subiram de escada. Ó, mano. Bom, galera. Seguinte. O easter egg é aquilo ali, ó. Olha só. Pra quem conhece bem a internet, sabe que tem um joguinho que se chama Bubble Shooter. Que é um joguinho que você tem as bolinhas coloridas igual tá ali na figura e você é uma bolinha lá embaixo que você tem que ir atirando. Por exemplo, aonde tem duas bolinhas amarelas, você tem que jogar uma amarela pra poder cair os amarelos dali e tudo mais. Então, é um jogo em flash na internet muito legal, beleza? Tá aí, ó. É um easter egg simples, mas quem mandou pra nós... Aliás, ninguém mandou pra nós isso aqui. Foi um gringo que fez e a gente copia a memo, véi. Copia a memo. Seguinte, galera. Agora, então, nós vamos para uma louca... Ó, tem aqui também, ó. O quê? Aqui, ó. Ah, Bubble Shooter? Sim. E aquela... Parece uma toalha ali, não lembra uma bandeira de alguma coisa? Aonde? Lá em cima mesmo. Vermelho e branco, não. É, parece a bandeira da... Pra não falar merda, é suíça? Não. Áustria? Áustria? Holanda? Sei lá que porra que é essa? Holanda. Não é Holanda? Ó, agora sim vai... Ah, não aparece? É, né? Não aparece tiro lá, mano. É, vixe Maria. Bom, vamos então agora pro... Pro Limbo. Pro Limbo, porra nenhuma. Pra localização ou easter egg. Cara, pra mim é o mais legal do jogo. Por quê? Porque é isso que torna GTA um jogo muito fera. A gente tem jogado GTA aqui, ó. Eu tava falando isso antes de começar a gravar. Já tem mais ou menos uns 400 vídeos de GTA no meu canal. Só no meu canal. E eu nunca tinha visto esse lugar. E olha que eu conheço Los Santos muito bem. Eu sei que eu não sou muito bom de... Mas que carro bonito que você roubou, hein, Mike? Parabéns, hein? É, eu tenho um problema com localização, com noção de espaço, mas conheço muito bem Los Santos. Já vi de tudo. Mas isso que nós vamos mostrar agora, eu realmente nunca tinha visto. Você já tinha visto, Mike? Não. Não tinha visto não. É porque... É porque é uma área que a gente não acessa muito. Então. Eita, porra. E quem mandou essa caverna pra nós... É uma caverna, tá, galera? Eu não sei se eu tinha falado ainda. Quem mandou essa caverna pra nós foi o inscrito Victor Zuko. Ô, nome feio, hein, mano? Tá louco. Tô brincando. Tô brincando, Victor. Um beijo pra você, tá, mano? Um beijo e um abraço, mano, pra você. E valeu mesmo por eu estar postando aí. Eu vou estar colocando aqui na descrição, galera, o link... O link não. O nome da galera que ajuda pra deixar os créditos aí pra eles, beleza? Então, continue mandando lá que tá ajudando muito. Tá sendo muito legal interagir com vocês, beleza? E sem se esquecer que o link tá aqui na descrição, tá? Bom, agora eu acho que é meio longinha a parada, né? Quantos quilômetros que é? Não sei onde que aparece isso. Ah, mil... É, um quilômetro e vinte. Já estamos chegando. Nossa. Pertinho? É, mano, pertinho. WTF, mano? Esquivou? Esquivou, mano. Sou muito esquivador, velho. É, mano, muito esquivador. Olha! Aquele trailer que a gente já mostrou, lembra? Sim. O trailer lá do... Olha o outro aí. É o trailer do Breaking Bad, não é? Isso mesmo. Olha o esgotinho aí, delícia, cara. Nossa, cara. Nossa, para o carro. Pode parar o carro, mano. Para o carro, mano. Olha, cara. Olha, olha. Me sinto muito bem nesse esgotinho. Olha aqui, ó. Andando, ó. Like a boss. Marchando like a boss. Olha aqui, ó. Andando. Eu sei que eu estou pisando em quilos de merda aqui, mas... Estou nem aí. Andando esgotinho afora, mano. Olha. É, mano. Pernas está na fora. Está entrando dentro do carro, mano. Que delícia. Isso. Agora o carro está cheio de bosta, agora. Tem um pouquinho de esgotinho dentro do carro. Vamos lá. O Sirio Sankey se foda para esperar, né? Mas tudo bem. Vamos lá. É, o Sirio já está lá, Manaf. É, mano. Fica brincando de esgotinho, Manaf. Você não sabe que não pode, Manaf. É, mano. Isso aí não é esgotinho, não é, cara? Isso aí é esgotinho? É esgotinho? Esgotinho é o ar livre. O nego vem aqui, ó. Manda o barro aí. Vai embora. É, mano. Por isso que tem essas árvores. Você pega umas folhinhas ali, já era. É, mano. Nossa. Agora eu lembrei de um lugar que um dia eu fui. Fui pescar, mano. E o lugar é uma reserva florestal. Não pode matar bicho. Não pode pegar peixe e levar embora para casa. Só para tirar foto e ir embora, beleza? E eu estava lá um dia e, rapaz, me deu vontade de soltar um barro lá. Não tinha onde soltar, mano. Tinha que estar debaixo da árvore mesmo. E o cara ainda para me alegrar falou assim, ó. Cuidado que às vezes a cobra fica debaixo do seu... É. O fim da história eu não quero contar, não. E aí? O que é o fim da história, cara? Não. O cara falou que às vezes tem uma cobra que fica na tua bunda. Você tem que terminar de cagar e levantar de boca como se não tivesse acontecido. Tá ligado? É, mano. Às vezes a cobra quer entrar na toca, mano. É, mano. Eu falei assim, ó. Se por um acaso essa cobra vier aqui, mano, eu limpo minha merda com ela mesmo. Eu pego ela, eu limpo meu cu com ela e larga, deixa ela lá, mano. Isso aí, cara. Bom, galera. Olha só que foda. Eu creio que muitos de vocês que jogam GTA nunca tinham visto isso aqui. Uma caverna em GTA V. Eu nunca tinha visto uma caverna dessa. Eu já vi caverna fechada, com a porta fechada. Você não pode entrar. Só com glitch. Gente, essa aqui, ó. Olha só que bonito eu entrando. Já caí de cara no chão. Essa aqui você pode entrar, mano. Você entra na caverna. Olha que animal. Que animal, cara. Muito legal, né, mano? Essa caverna aqui é muito boa. É tudo de bom, mano. O Mike já começou a fazer um ritual ali já, tá ligado? Sim, aqui vai rolar outras coisas, mano. É, mano. Vamos fazer um serigidum agora aqui, mano. Olha, olha. Isso. Agora a gente joga um desse aqui, ó. Aí o ritual... Aí o ritual tá completo. Nossa, mano. Sai daqui. Filha do uma puta. Tropiquei, caí, quebrei o pé. Fudeu. Olha aqui, ó. Que isso, maluco, mano. Acende. Aí pega fogo. Olha aí, mano. Aí o ritual completo. Não, não completou não, cara. Fazendo uma... Nossa. Agora sim. Ah, filha do uma puta. O que aconteceu? É foda. Ô, mano. Ô, Mike. Agora é sério, mano. Foi você que convidou esse truco pra gravar. Foi você, mano. Foi eu, mano? O que foi, cara? O Mike pode fazer ritual e eu não posso, velho. O que the fuck? Uma hora virou explodindo o C4. Como que é, cara? O seu ritual matou os outros, mano. Eu quase desisti do GTA porque eu não tinha C4. Agora que virou um jogão pra mim. Nossa, cai. Ah, pera aí. Cadê o seu carro? Pera aí. Pera aí. Ó. Ah. Olha. Eu recebi dois mil dólares por bom comportamento. Toma. Nossa. Eu tô salvando a humanidade, cara. Vai que você explode mais alguém. Você tava com mil reais de recompensa na cabeça, mano. Um atafuck, mano. Nossa, vamos dividir, hein, cara. Vamos dividir. Ó um corpão. Ó um sangue de viado aqui. Ué, mano. Esse cara deixa o carro dele como passageiro só. Que arrombado, velho. Cadê a caverna, velho? Aqui, ó. Ah, tá ali. Eita, porra. Tem coisa explodindo, hein. É, mano. É esse turco, filha da puta, aí, ó. Não tem o que fazer. Fica... Fica brincando. Ah, aqui o easter egg na caverna, mano. Sangue de viadão. Olha aqui. É o teu, mano. É isso aí. Mas sangue aqui é meu? É. Sangue de macho, rapaz. Olha aí, ó. Ô, mano. Sangue de javaria, rapaz. Isso é louco. Olha o outro com o carro aqui dentro, mas é um arrombado, né, mano. Olha aí. Entra aí. Deixa eu entrar no carro aí, pera aí. Cuidado. Começaram a estragar cavernas, a poluição. Ó, cuidado com o Turc, ele vai mandar um C4 aqui, ó. Cuidado. Quero mostrar o easter egg aqui da caverna, hein, mano. Eita, porra. Olha, dois carros dentro da caverna, velho. Que porra, velho. Que isso, mano. Nossa, que estragar animal, velho. Olha. 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 Tá parecido no Globo da Morte, mano, ó. Se eu soltar um peido aqui, a gente não manda um moto. Aqui, ó. Pera aí, ó. Pera aí, que eu vou tirar meu carro aí com a voz aqui. Dá licença aí, ô. Turco. Aí. Nossa Senhora. Meu Deus. Pera aí, mano. Para com isso, Mike. O quê? Nossa, mano. Eita, porra. Que isso? Nossa. Nossa, tá glitchando tudo aqui, mano. Aí. Ah, mesmo. Olha aí. Não sei quem falou que depois da update 1.13, esse GTA ficou muito zoeira, mano. Cê é louco. Ficou mesmo, cara. Tá louco. Esses caras tão muito zoeiros. Ah, mano. Enquanto eles ficam aí, mano, eu vou pro esgotinho aproveitar, mano. Olha que delícia. Olha que delícia esse esgotinho, mano. Cadê o carro do... O easter egg? Nossa, que bagulho. O que é, mano? O que é, mano? Cadê o carro do easter egg? O carro do easter egg tá aqui, na, 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 no esgotinho, tia. Nossa, mano. Quem que tá nesse carro aí? Não sou eu. Esse turco aí, não tem o que fazer, foda. Escondiu aí, cara. Vagabundo é foda. Árabe é foda, mané. Ó, galera. Vocês não sabem, mas... O time do Sam vai jogar na copa, viu, mano? Dia 17, amanhã. É, mano, na Argélia? Olha, nem sabia, velho. O Sam nasceu na Argélia, mano. Sim. Isso eu sei. Vocês queriam ser treta puta, assim? Nossa, eu senti uma plantinha de treta, hein, mano. É, mano. Vamos plantar treta, mano. Treta has been planted. Mas, bom, galera, então é isso aí. Já mostramos tudo aqui. Só relembrando que quem mandou esse localização da caverna foi o Vitor Zucco. Homem feita porra, mano. Bom, então é isso aí, galera. Valeu. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu like, seu favorito. Fala um tchau aí. Ah, puta, Flávio. Puta merda, mano. Do céu, mano. Esquece o Alan, velho. Fala um tchau aí, Mike. Se você observa, falou e até mais. Fala um tchau aí, Sam. Falou, galera. Até a próxima. E, galera, pra quem não viu, o Alan postou um vídeo de onde ele tá e de que país ele tá. Tá lá no canal dele, beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu, não esquece o seu like favorito. Faça parte também do nosso grupo aqui no Facebook. Vem pro Facebook e você também. Vem. Deixa que... Bom... Nossa, o quê, mano? Nossa, o quê, mano? Isso aqui é treta, né, mano? Olha lá o carro lá, ó. O quê? Já era. Nossa, mano. Olha que delícia. Tá rolando. Olha que delícia, mano. Destroços no esgotinho. Puta, que massa. Olha aí, bom. Nossa, tá pegando fogo. Esgotinho me salva, mano. Tem que girar assim, mano, no esgotinho, olha. Olha. Olha isso, cara. Como que gira assim? Só mirar e apertar quadrado pros lados. Mirar? Nossa. Agora que eu descobri que eu posso rolar no esgotinho. Olha que delícia, mano. Nossa. Bom, galera. Então é isso aí. Valeu e fui! Falou tchau, isso aí. Galera, a Controle.net está com uma promoção fantástica pra vocês. Uma placa de captura Live Gamer Portable Light da Avermedia. Como você pode participar, só seguir o link que tá na descrição. E seguir as regras que estão aqui na página. Curtir essas três páginas do Facebook. E clica aqui, quero participar. E você estará concorrendo essa placa maravilhosa. Valeu? Fui! É isso aí, galera. Vou ficar por aqui. Vou pedir pra você deixar seu like se você gostou do vídeo. Se inscrever no canal se você não tá inscrito. Não se esqueça de curtir minha página no Facebook. Barra SiriusanBR. E me seguir no Twitter. Arroba SiriusanBR. A gente se vê na próxima. Valeu! Falou! Abraço do Siriusan!